Se pra você foi só mais um cristal Um pouco do perfume do prazer Se nada mais te importa, tudo bem vou entender Um sonho de amor que se acabou mais uma vez Não quero mais ficar contando estrelas sem você Se até no céu já tinha escrito o meu nome e o seu Acreditei demais no amor, mas tudo se perdeu Se tudo teve fim, pode apostar, foi erro seu Confesso que me machuquei quando me disse adeus E nada mais doeu quando provei Último beijo seu